Oi gente, vamos falar de perfume de novo, vocês sabem que eu adoro falar de perfume e hoje eu tô com esse Egeo Bomb Caramel do Boticário O Egeo Bomb Caramel tem duas versões, essa aqui é a For Her, que é a feminina e também tem a versão masculina que tem um vidrinho igualzinho a esse, só que é preto e esse eu não conheço ainda, mas já ouvi falar que é muito bom e hoje eu vou descrever esse aqui, que é a versão feminina desse perfume que o Boticário descreve como um perfume diferente porque mistura o doce do caramelo com o salgado quando eu vi que esse perfume era de caramelo salgado, me lembrei na hora de uma receita de bolo de chocolate com caramelo salgado que eu já postei no blog há algum tempo, deve ter uns dois anos mais ou menos foi a primeira vez que eu tinha feito caramelo salgado e é muito interessante porque o caramelo tem aquela tendência a ficar com aquele cheiro mais enjoativo é gostoso, mas na perfumaria você tem que dosar bastante e quando você coloca o sal no caramelo salgado de comer você acaba realçando o sabor e quebrando um pouco esse doce e aí eu queria ver como que tinha ficado esse caramelo salgado aqui na pele e é isso que eu vou tentar descrever pra vocês aqui olha, vou borrifar eu tenho usado ele há algum tempo e eu dei sorte que começou a ter o clima que eu acho que combina com esse perfume aqui porque ele é um perfume mais doce, mais marcante na minha pele na minha pele ele tem uma projeção muito grande então assim, uma pessoa a uma distância considerável consegue sentir esse perfume em mim é daquele que se você entrar no elevador aí depois você sai e o perfume fica no elevador, sabe? então eu acho que tem que ter um pouco de parcimônia pra usar esse perfume na quantidade e também nas situações porque eu acho, pra minha personalidade, esse perfume combina mais com a noite com uma noite mais fria, uma noite mais íntima é... vai namorar, sabe? vai fazer um programa a dois eu não acho que ele tenha muito assim a cara de perfume que você vai trabalhar é... perfume muito do dia que você vai passar muito calor porque o calor tende a exacerbar a fragrância e ela já é por si só mais marcante mesmo então esse é o tipo de uso que eu pretendo fazer desse perfume, né? alguma coisa mais pra outono e inverno mesmo e embora o boticário defina as notas desse perfume apenas como caramelo e sal ele tem muito mais do que isso nesse comecinho, nas notas de saída eu sinto uma cauda de cereja uma cauda de frutas vermelhas mesmo com uma cereja sobressaindo e é aquele perfume mais frutado aberto, sabe? só que depois que essa saída evapora o perfume ele fica muito linear assim, ele não tem uma evolução que passa de uma nota pra outra e pra outra igual a gente sente assim muito nitidamente em outras fragrâncias na minha pele depois que solta essa nota de saída que ela se desprende ele fica do mesmo jeito do começo ao fim ele dura até 6 horas na minha pele eu já percebi hoje, por exemplo de manhã eu apliquei e eu percebi que ele sumiu um pouco mais cedo assim, umas 4 horas então eu acho que a noite ele fixa um pouco mais chega até 6 horas mas durante o dia 4 horas porque evapora mais rápido, né? então, depois que sai então essa nota de saída mais frutada com essa fruta vermelha aí ele fica praticamente pura baunilha eu sinceramente eu senti muito pouco de um caramelo de um toffee assim o que sobressai mesmo é a baunilha mas e o sal? eu quero falar bastante sobre esse sal porque esse sal aqui é um sal mineral eu tinha comentado num evento que eu fui do Boticário que eu até já comentei aqui quando eu fiz a resenha do Florata Amor de Lavanda que eu conheci o perfumista do Boticário e a gente estava conversando sobre algumas notas um pouco diferentes na perfumaria e eu falei que eu gostava muito do cheiro do sal do cheiro da maresia aquele cheiro mais assim ozônio sabe? e eu acho que o Humanity do Thierry Migler ele tem esse cheiro da maresia e aí ele comentou comigo sobre essa fragrância do Boticário que ele tem a nota salgada porém é um sal diferente que é o sal mineral o sal mesmo que você usa para salgar seu churrasco o sal grosso e ele tem mesmo esse sal mineral sabe aquela sensação que resseca um pouco a mucosa do nariz se você cheirar assim pega um pacote de sal grosso e cheira o pacote de sal grosso você vai sentir um leve ressecamento assim por dentro do nariz é isso que você sente com o gel bombo caramelo depois de um tempo na pele porque aí o sal fica e eu acho que o sal aqui sobressai muito junto com a baunilha então eu achei que ele é um perfume quente encorpado que aparece mesmo como eu falei então eu acho que ele é mais apropriado no meu estilo de ser um perfume mais intimista e agora para esse outono e inverno inclusive eu acho que tem tudo a ver mesmo porque eu acho que ele foi lançado ano passado para a campanha do dia dos namorados do Boticário então eu acho que tem tudo a ver mesmo ele tem essa pegada romântica sabe de fazer um fondue a dois e sair para namorar eu acho que tem tudo a ver mesmo então está aqui gente olha 90ml que vem esse frasco achei bem legal o fato de não ser transparente porque para a conservação do perfume o abrigo da luz é muito importante parece como se fosse uma cerâmica branca não dá para perceber mesmo se é vidro porque aqui tem um adesivo mas deve ser vidro mesmo mas pode muito bem ser uma cerâmica branca viu mas não dá para saber por aqui não 90ml está custando atualmente R$109 ainda encontrado no site e nas lojas do Boticário então está aqui minha resenha espero muito que vocês tenham gostado ah e uma coisa muito importante viu gente não acho que é um tipo de perfume feito para todo mundo gostar não acho que ele é mais nichado mesmo então não aconselho comprar as cegas é bem interessante passar na loja e perceber essa fragrância primeiro e como que ela vai ficar na sua pele se ela vai ficar muito forte porque muitas pessoas tendem a achar esse tipo de perfume enjoativo então não é o tipo de perfume que eu compraria as cegas vale lembrar isso um beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo